Então, o Sr. Amorim tem uma adega para vender, não é assim? Tem uma ali embaixo, o pé do comprido. O pé do comprido fica perto do vulcão dos Capelinhos? Fica entre o forol novo e o vulcão. Fica ali no subvirador. Fiz aquilo para me interter, quando eu venho aqui para não estar parado, e também manterem, tem que pregar a malta para dar alguma coisa a fazer. Eles fazerem, é gostoso amanhã pessoal. Gostoso amanhã pessoal para trabalhar, mas sempre, quando chegar cá, eles sempre, por alguma razão, gostam de mim, e eu gosto deles, e a gente vai manter isso. E agora está pronta para vender. Pois quem quiser comprar, é só apanhar a estrada da horta para os Capelinhos. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL